Música Sou brasileira, vejo muita poluição dos rios, do ar e muito desmatamento, principalmente da floresta atlântica e da floresta amazônica, que estão sendo destruídas muito rapidamente. Música Com o desmatamento e a poluição dos rios, já tem muitos animais em extinção, como o lobo-guará, o lago-aranha e muitos outros animais. Alguns lugares já não tem água limpa para beber. Música Com essas coisas acontecendo, podemos ficar, sim, o básico para a nossa sobrevivência, como alimentos e água. Tenho muitos colegas que ficaram doentes por causa da dengue e da poluição no ar. Música Diante do que está acontecendo, me sinto preocupada e triste. Nós não teremos um futuro bom. Se continuar assim, não sei se teremos água para beber e ar para respirar. Eu estou muito triste porque os animais estão morrendo. Música Eu espero que todos os brasileiros e todas as pessoas do mundo mudem como eles tratam a natureza, Porque se não mudarem, todos nós sofremos. Música 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 Música